Música Vídeo novo no ar E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês Algumas dicas de looks De como transformar o seu look básico do dia a dia Em um look super estiloso, super lindo Maravilhoso pra você arrasar Separei pra vocês várias dicas Mas tentei focar em dois looks pra quem Trabalha, usa roupa social E essas coisas, e dois looks pra quem Faz faculdade Enfim, de repente você faz faculdade Também trabalha, e aí você vai se achar Porque tem várias dicas super legais por aqui Mas antes de começar o vídeo, não esquece De deixar o seu like pra mim, que é super importante Também não esquece de se inscrever No canal e ativar as notificações Porque aí você sempre sabe quando tem vídeo novo E compartilha esse vídeo com as suas amigas Se você gosta de vídeos de looks, vocês pediram vídeos de looks Dicas de looks, então estou aqui Para atender o vídeo de vocês Vou começar então com os looks de faculdade Que eu sei que muita gente aqui que me assiste Está fazendo faculdade, está nesse período da vida Que a gente tem que gastar mil roupas Mas não tem dinheiro para comprar nenhuma Eu escolhi pra vocês uma calça Preta básica Porque quem me acompanha aqui sabe que calça preta básica É vida, se você não tem calça preta básica No seu armário, adquire uma Porque assim, você vai usar todos os dias da sua vida Escolhi uma calça preta, uma t-shirt E tênis, esse é meu look assim Diário para faculdade Eu uso, sei bem pensar Quando eu não quero pensar Eu boto uma calça preta, uma t-shirt, um tênis E aí o toquezinho especial que eu resolvi dar É uma bandanazinha Um lencinho E sempre quando eu quero dar um toquezinho no look E não sei com o que colocar direito Eu sempre coloco um lencinho que dá um toque Fica lindo E lógico que óculos de sol também faz toda a diferença Então coloquei aí um óculos de sol Sempre dá um estilo assim mais despojado Você pode ser um óculos mais clássico Mas também pode ser um óculos um pouquinho mais divertido Segundo look, também mantive a mesma base de t-shirt Porque é vida Porque todos os universitários têm isso dentro do armário E aí a minha dica é Pega essa t-shirt e coloca junto com uma saia Pode ser uma saia com alguma estampa Que também super funciona Você vai fazer meio que um mix, mas não tão mix assim Depende da t-shirt que você escolher Mas também, principalmente com saia jeans E aí pra completar eu coloquei uma botinha Já dá um outro astral pro look Você já fica com cara de mais arrumada Principalmente se a bota tiver assim um pequeno saltinho Mas também se você não gostar de salto Coloca uma botinha baixa E o look já tem outra pegada Já fica super mais bonito, super mais estiloso Se você quiser também usar a bandana nesse look Acho que super válido Mas não, usa qualquer acessório Sempre abusa dos acessórios e também na maquiagem Essa é uma dica aqui que vale pra todos os looks Quando você quer dar uma incrementada Se sentir melhor Se sentir mais estiloso e tal Porque normalmente dia a dia a gente tá na pressa E quando a gente vai sair assim no final de semana É o momento que a gente tem pra pensar mais Pra se maquiar mais Então investe bastante em batom vibrante Em sombras bonitas E aquele rímel que bate na testa e volta, sabe? Dá uma outra pegada pro seu look também Aí vamos para os looks com cara mais de pessoa executiva Pessoa social Que tem que usar aquela roupa social durante toda a semana E aí também quer usar aquela blusa no final de semana E aí eu escolhi também uma calça preta Porque eu acho que combina tanto pra faculdade Tanto pra se você quer uma coisa um pouquinho mais social E a blusa social Mas esse look ele vale pra se você quer daquele... Aquela incom... Eita, me deu erro na palavra Aquela complementada no look Sei lá, sexta-feira à noite, sabe? Surgiu alguma coisa na sexta-feira à noite É legal você ter isso dentro da sua bolsa Que é um top rendado É super prático Você pode colocar até numa bolsa pequenininha E você bota um top rendado Dá uma aberturazinha de forma que ele fique aparente E aí você já transformou o seu look super chato Super clássico, super social E um look super despojado Uma pegada, assim, sexy pra sexta-feira à noite super válido Enfim, acho que é super maravilhoso Fica uma pegada super jovem Super estilosa Super tendência Super, super, super tudo E se você quiser complementar ainda mais esse look Troca a sapatilha por um escarpão Que aí vai ficar aquele look, assim, tipo, poderoso Angel da Victoria's Secret, sabe? Claro, não esquece de um batom vermelho Um batom bem poderoso Um batom bem bonito Que vai ajudar bastante também E o outro look também mantive a mesma base Que blusa social Só que aí dessa vez eu resolvi trocar a calça Tirei a calça preta e coloquei uma mom jeans E a mom jeans, o mais legal dela é justamente esse corte, né? Que é um pouquinho mais apertado na cintura E vem alargando É um visual, assim, super anos 90 Que fica super bonito Eu acho que fica super estiloso É uma tendência, assim, que eu acho que é muito jovem É muito descolado também E eu acho que a mom jeans com uma blusa social também super funciona Porque a blusa social também tá muito tendência Mas é lógico que com uma calça mais descolada Ela fica muito mais bonita Mom jeans aí é a calça do momento Então fica aqui a minha dica pra você Pra deixar o seu look mais descolado Pós-trabalho ou no final de semana Reaproveitar a blusa Porque o ambiente tá aí A gente tem que reaproveitar a roupa Investir em roupas que valem a pena E é isso Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica Gostado aí das minhas composições de looks Se você quer ver mais dicas de looks Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu amo falar sobre esse assunto Também não esquece de se inscrever aqui no meu canal De curtir esse vídeo E me acompanhar lá nas redes sociais Que eu sempre posto looks meus por lá Peço opiniões de vocês Do que vocês querem assistir aqui no canal E é isso A gente se vê no próximo vídeo Até lá E é isso